CASE dessa semana mais uma vez agradecendo você, agradecendo também os amigos que tem aí nos prestigiados, amigos que tem feito uma verdadeira divulgação do CASE, que neste ano está caminhando para o seu 16º ano aqui na FIB, isso é uma alegria muito grande para nós. E podendo falar das coisas boas que vem acontecendo na nossa cidade e em particular este ano de 2018, nós estamos aí também abraçando com mais carinho as escolas no CASE na escola, que é o programa desta semana e vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho o porquê. Porque antes de eu falar dos nossos convidados, eu gostaria de mandar um alô todo especial lá para os amigos da Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, meus amigos lá do Botequim Luso Brasileiro, a família Lozada, representada ali pelo Servinho, pelo Henry. Também quero mandar um abraço todo carinhoso, com todo respeito, lá para a Vivi, mamãe do Iago e também da Soraia, né? O pessoal todo lá que ou na frente, a Ângela também, a Dona Maria lá na cozinha, o pessoal maravilhoso lá do Botequim Luso Brasileiro. Como maravilhosos também são os amigos nossos lá do SESI Bauru, não é isso? Mas que na verdade, falamos do SESI ali da Rubens Arruda, lá do 3, que é o 296 agora, né? O 358, que é lá perto do Orto. Também temos o SESI de Agudos, o SESI de Lençóis Paulista e coordenado, dirigido aí pelo nosso amigo, o Clóvis Cavenag. Clóvis Cavenag, que no último dia 26, esteve recebendo aí todos os amigos, porque dia 25 de maio vocês sabem que é o dia da indústria. E a indústria é que mantém o SESI Senai. E o SESI, no último dia 26, pôde abrir suas portas para mostrar tudo o que faz em prol da comunidade. E sustentado, mantido, custeado ali pelas indústrias. Então, a você que faz parte da família, da indústria, os nossos parabéns, tá bom? O programa Personalidade esteve lá para também fazer o seu registro. E, obviamente, se não estiver aqui no canal 14 da NET, com certeza você pode também acessar no sergiocurine.com.br ou ainda no YouTube. Mas eu queria agradecer também, mandar um aloutor especial para a Ana Carolina, do Santos Ferreira, nossa querida Carol Ferreira, que é assistente de comunicação regional do SESI. E que tem trazido aí informações bastante importantes, como os cursos de culinária. falamos um no programa passado, vamos falar do sabor na medida certa, reduzido em sódio também, falando sobre livro de receitas, o jogo do campeonato paulista de vôlei, parabéns aí a equipe sub-21, não é isso? Recebeu lá o Corinthians, primeiro sete, todo mundo tremeu, mas as meninas foram lá e acabaram ganhando por 3 a 1. também as meninas sub-17 em Guarujá fizeram bonito, lá 3 a 0, que beleza. E o SESI que fica ali na rua Rubens Arruda, 850, para que vocês possam visitar, possam conhecer, e particularmente você que é da indústria, filho de quem trabalha na indústria, usufrua lá, está bom? Tem um clube completo para vocês, tem a escola lá com a nossa querida diretora Érica, que ficava lá na Santa Luzia e agora está ali na Rubens Arruda também. Mas, gente, no programa de hoje eu vou falar do Caique. Caique que faz uma homenagem muito bonita a uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e que estávamos sempre juntos durante as campanhas da Fraternidade, a professora Marta Aparecida Barbosa. Nós vamos ter dois momentos, viu? Primeiro momento nós vamos estar com os artistas aqui, o segundo momento com os representantes, as representantes do Grêmio, lá do Caique. E eu vou começar aqui dando as boas-vindas para os nossos amigos Jonathan Pereira, que está aqui à minha direita, não é isto? Mas o pessoal conhece mais como Jota e como Jota nós o trataremos aqui no nosso case. E o nosso querido Júlio César Bastos. Júlio César Bastos, quem é Júlio César Bastos? Ah, o moço que está aí nos outdoor, que está aí aparecendo nos programas de televisão, de rádio. Quem que é? Ah, Dom Black. Dom Black que tem o filhão também, Lucas Fernando, aluno lá do Caique. E nós vamos saber por que eles estão aqui hoje. Jota, conta para a gente aí o que aconteceu no dia 20, no último dia 20 de maio, mas não só no dia, porque a gente sabe que as pessoas, eles comentam os goles, mas não comentam os tombos que a gente leva para chegar lá, né? Mas sempre com muito carinho, com muito prazer, quando a gente se propõe a fazer o bem. Dia 20, como é que foi essa iniciativa para a atitude, o hip-hop atitude? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço para a gente estar falando sobre o nosso projeto, né? Muito obrigado. Ficamos felizes. Diretadores e administração do programa. Então, no último dia 20, a gente promoveu uma festa do hip-hop atitude e foi organizado com alguns meses de dura luta, de antecedência. E graças a Deus deu tudo certo. Na verdade, esse projeto foi uma iniciativa do nosso coletivo, que chama o coletivo Avanço Ação, que tem como missão fomentar sobre a atitude, como que eu posso dizer, os elementos do hip-hop em si. O break, o grafite, o DJ e justamente aconteceu isso no dia 20 lá na Escola Kaique. Quem participou? Na verdade, a gente abriu os portões para que todos pudessem participar, né? Mas a iniciativa, como partiu de ex-alunos, como a gente já conhecia bastante ex-alunos, a gente fomentou boca a boca, aquele velho truque, né? Que é infalível. E, por fim... Encheu a casa. Encheu a casa, teve família também, que foi. Crianças. E todo mundo prestigiou a festa, todo mundo se divertiu e foi muito bacana. De que horas até que horas foi o evento? O nosso evento começou às 12 horas, ao meio-dia, né? E a gente foi até às 17h30. O horário bateu certinho, deu tudo certo. Quais grupos foram convidados, quais pessoas foram convidadas para que pudesse lá o hip-hop ser conhecido mais de perto, mais a miúde, com a intenção que vocês tinham de torná-lo mais popular? Sim, foi um projeto que teve workshops e também teve uma batalha de b-boys. E é legal a gente até comentar sobre isso, que teve b-boys de várias cidades. Eu não vou lembrar todas as cidades que estiveram. Pirajuí, Pederneiras, Piratininga também, veio bastante pessoas. E a festa começou ao meio-dia ali, com a batalha de b-boys. E tiveram vários grupos de rap também, ali da zona oeste da cidade e tal, como o Farahrap, o Juninho, que é um amigo nosso também, que canta há muito tempo. Teve o Don Black também, que todo mundo já está acostumado a ver, todo mundo gosta porque sabe que tem talento. Fora isso, também teve o fruto proibido, que é o pessoal do industrial ali também, que estava presente fazendo a festa junto com a gente. Que gostoso, gente! Tudo isso aconteceu dentro de uma escola. A escola que de segunda a sexta-feira tem a sua grade curricular, no sábado, isso foi no sábado, não, foi no domingo, né? Porque de sábado tem aula ainda lá, né? De segunda a sábado tem aula lá na escola. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas esse evento em particular aconteceu no domingo. Então, quer dizer, de domingo a domingo a escola está pronta. Não tem tempo para... Quem não tem o que fazer ir lá destruir, não tem nada disso, certo? Porque agora a escola está sendo bem cuidada lá pelo nosso diretor Marcelo, pela nossa Clarice... É Clarice? É Clarice? Clarice? Como que chama? Hã? Dora Alice. Dora Alice. É isso? Que dá uma força tremenda lá. A coordenadora é a? Cíntia. 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 Então, tá bom. Minha produção aqui está tudo na ponta da língua, que é uma maravilha. Isso é muito bom. Mas eu queria agora conversar também com o Dom, né? Porque falar do Júlio César o pessoal não vai lembrar. Mas o Dom Black, aí sim. Sim. Dom, quando foi que você realmente deu o up, o boom? Quer dizer, o Dom Black apareceu? Eu acho que o Dom Black apareceu muito tempo atrás. Desde 2016, o trabalho está sendo visto, acompanhado por muitas pessoas. Mas eu acho que um boom que ajudou muito na minha carreira foi o ano passado, o Festival Som das Ruas, que é um festival nacional de rap, uma competição, o qual foi agraciado por Deus, de ser campeão. E isso deu uma visibilidade muito boa para o meu trabalho, né? Nas redes sociais, nas cidades. Porque eu trabalho vendendo meu CD de cidade em cidade. Então, chegar na cidade, você para no centro, as pessoas já reconhecem, já vem tirar uma foto, já vem perguntar de alguma música, quando vai sair trabalho novo e tudo mais. E aquele outdoor lá, como é que surgiu? É um projeto do Minha Casa Minha Vida, que mostra pessoas que estão com a vida em ascensão. Eu, no caso, com a música, tenho o outro rapaz que é atleta e uma senhora que não tem nem o que falar. Ela ajuda todo mundo. Eu acho que ela tem bem a cara do projeto que a gente estava envolvido agora, da escola, que é para ajudar a comunidade mesmo, né? E falando na escola, como é que você, então, foi tocado para ir para a escola? Você que sobrevive do seu trabalho na região e, de repente, foi coincidência ou não o Lucas Fernando, o seu filho, estudar no CAIC e você também está lá presente nessa festa do dia 20? Foi uma coincidência ele estudar lá. Sempre que o pessoal está fazendo um projeto para ajudar a comunidade e eu estou na cidade, eu posso estar colaborando, eu quero estar lá e eu quero ajudar. E aí, por ser a escola do meu filho, foi muito melhor para mim, muito mais emocionante estar junto com amigos, que nem o Jota, gente que convive comigo, né? Eu moro perto da escola. Eu jogava basquete antes na escola também. A gente, quando eu não morava no Nova Esperança ali, no Edson Silva, eu já jogava basquete ali na escola. Então, eu sempre achei que é muito importante a comunidade estar ocupando a escola nos períodos que não está tendo aula, que faz você tratar como um lar, ter um respeito diferente. Uma extensão da sua casa, do seu... Exatamente. Que bacana. Eu acho que a educação vem de casa e tem que sentir que a escola é uma casa também. Agora, voltando para o Jota rapidamente e já nas considerações finais, porque já estão batendo já no limite do programa. Jota, esse programa é uma exclusividade do CAIC ou se outra escola, por exemplo, quiser um trabalho desse que você desenvolver lá, como é que eles podem entrar em contato com o avanço, a ação e ter esse hip-hop atitude? Sim, Spurini. O que eles podem estar fazendo é entrar ali no Facebook, a gente tem uma página, inclusive quem puder estar acessando lá, tem todas as fotos do movimento que aconteceu ali no último domingo, pode estar entrando ali no chat, conversando com qualquer um da administração, certo? E ali vai ter também o e-mail que vocês podem estar entrando e que vocês podem estar entrando em contato com a gente. Só de considerações finais, se eu puder falar, o projeto em si tem como fomento a cultura hip-hop. Então, o menor que estiver na casa dele, que estiver sem fazer nada e tal, ele pode ter uma opinião a mais, alguma coisa a mais que ele pode fazer, de repente ele pode descobrir que ele é um artista desenhando com workshop de grafite ou que ele dança muito bem ali, vendo os b-boys dançarem. A gente está levando essa oportunidade a mais para que ele possa estar pensando antes de fazer alguma atitude contrária, alguma atitude errada, que no futuro ele possa se arrepender, né? Então, o hip-hop atitude pode sim entrar em outras escolas, em bairros diferentes do Nova Esperança, não é uma exclusividade. Então, ali eles podem estar entrando em contato e a gente pode estar conversando sim por ele. Dom, considerações finais com o nosso agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho. Agradecer o espaço que vocês estão dando para a gente aqui, agradecer o hip-hop atitude, o movimento hip-hop em geral que apareceu e compareceu em peso, que é uma forma de levar informação, de não só falar pelas comunidades, mas de interagir com ela. Eu acho que o hip-hop está aí para dar voz a pessoas que muitas vezes não têm voz. A voz através da arte, seja cantando, seja discotecando, dançando, grafitando, fazendo algo pela arte das periferias. Gente, é lá e cá e eu vou trazer as representantes do Grêmio, do Kaique, para dar continuidade ao nosso case na escola. Estamos de volta com o nosso case e agora eu trago as gremistas do nosso Kaique, lá da nossa escola estadual Marta Aparecida Barbosa, da Nova Esperança. Pertinho de mim aqui está a Isabelle Gonçalves e do ladinho ali a Bárbara Campos. Quero registrar também as presenças aqui no estúdio, embora não estejam aparecendo no vídeo, do papai da Bárbara que veio acompanhando, o Adriano Campos, e também o Alexandre, que é amigão do Jota, que participou do primeiro tempo nosso aqui do Case. Então, muito obrigado pelas presenças de vocês também, pelo carinho. Foi muito bom o Adriano vir, porque já me deu novas pistas para novas pautas, de novos projetos ligados ao esporte, ligados também à cidadania, lá na Nova Esperança, que em breve estaremos com certeza tratando aqui. Mas agora eu gostaria de ver o lado da escola. Foi muito bom, oportuníssimo, a primeira parte nossa, mostrando como que a comunidade pode entrar na escola. Agora vamos ver como é que a escola recebe essa comunidade. É o que eu pergunto à Isabelle. Isabelle, como é que... Primeiro, você já conhecia o ritmo hip-hop? Sim. Já fez algumas participações aí, já tem alguma letra aí, já dançou, faz grafite, fez alguma coisa lá? Não. Não. Mas como é que foi, por exemplo, receber essa juventude positiva, essa juventude sadia dentro da sua escola e mostrando esses novos caminhos para vocês? Foi uma honra para a gente, um festival que foi muito bonito e que a gente teve o prestígio de ver. E é isso. Que maravilha. Muito bom. Agora eu pergunto para a Bárbara o seguinte. Bárbara, além do hip-hop e atitude, o diretor Marcelo e a sua equipe, gestora, sua coordenadora, enfim, é uma equipe maravilhosa que aqui eu quero dar os parabéns publicamente, porque visitei-os e senti essa força. Antes de vir para cá, para o programa, a Doralice, a todo momento, me informando que as alunas viriam, quem viria, a Mara Carvalho, que também nos ajuda muito nas pautas. Então, a gente gosta de ser justo, de dar crédito a quem tem esse crédito. Bárbara, além desse festival, quais outras situações você poderia registrar para a gente em relação à participação do Grêmio? O Grêmio foi eleito quando? Eu acho que foi em maio. Maio? Não, foi em fevereiro. A gente fez e a nossa chapa ganhou. Perfeito. Como é que chamava a chapa? É, PCC. BCC? PCC. E o que significa? Pronto para colaborar com o Kaique. Que maravilha, está aí, está legal. E de fevereiro para cá, o que foi possível o Grêmio ter desenvolvido? Porque eu estou sabendo que o Marcelo está jogando um monte de coisa na mão de vocês aí, né? A Doralice lá, ela não respira. Já falamos aqui que a Fib vai estar, já esteve já, né? A Fib esteve lá dia 18. Foi dia 18 que ela esteve lá? É, foi... Não, não. Foi dia... Quando que a Fib esteve lá? Mas esteve lá fazendo também a sua participação, isso foi muito bom. Ah, não, foi dia 26 de maio. Dia 26 de maio, a Fib, a nossa Fib, que é a Faculdade Integrada de Bauru, pega os seus diferentes cursos e vão para as escolas. Isso é muito bacana, né? E foram lá para o Kaique também participar. E eu perguntei então para a Bárbara o seguinte, de fevereiro para cá, o que vocês tiveram lá assim de sábado e domingo que a gente poderia registrar aqui no programa? A gente fez o projeto Ambitalizando, que foi um projeto que a gente fez uma caminhada e no final a gente ganhou mudas e a gente deu para as pessoas que foi. Que bacana! Esse projeto aí teve a participação do Matheus ou não? Teve, foi o Matheus que ele conseguiu as mudas para a gente, aí a gente conseguiu. O Matheus, gente, é aquele que participa com a gente aqui, né? Nosso parceiraço. O Matheus Santos, que é do Ayrton Bush. É isso que a gente está querendo mostrar aqui no Case Escola, gente. O Case na Escola não é de uma escola, são de todas as escolas. Uma escola ajudando a outra escola. Eu tenho alguém no CAIC que pode, por exemplo, como esse grupo do projeto Avanço à Ação, estar lá no Ayrton Bush, vamos para o Ayrton Bush. Tem alguém que está lá na Vila Dutra, vamos para a Vila Dutra. Enfim, quer dizer, é isso que a gente deseja. É uma escola em que todos participem, que a comunidade esteja presente. Isso é que é gostoso. Isso que a gente pretende, através do Case na Escola, ser esse intermediário para as coisas acontecerem. Isabelle, como é que é a participação das famílias junto à escola? Você tem sentido uma presença vibrante, constante, nesses finais de semana que acontecem lá no CAIC? Que poderia ser maior, poderia ter mais famílias participando? Como é que você avalia enquanto estudante, enquanto participante de nono ano lá do CAIC? Assim, é grande, mas eu acho que poderia ter uma melhora, né? Porque a escola da família é isso, querer envolver os familiares com os filhos, fazer umas atividades. Então, sim, tem um maior envolvimento quando tem festivais, assim, quando teve ambientalizando, mas pode dar uma melhorada. Nós vamos ver se a gente consegue também melhorar lá no dia 16 de junho, gente. É, nós vamos levar lá o vôlei adaptado da Atiba, né? Que tem a nossa querida Bernadette como presidente. E vai estar levando lá uma equipe masculina, uma equipe feminina. Nós vamos saber como é que é esse vôlei adaptado, o que ele é igual e o que é diferente do vôlei que a gente costuma ver aí campeoníssimos, né? Mundialmente falando. E é justamente para o pessoal que já chegou nos 60, né? Tem a turma dos 50, mas 50 ainda joga o seu futebolzinho, né? Seu futsalzinho, seu próprio vôlei, basquete. Mas os 60, acho que já parou, que já acabou, que não tem mais como praticar esporte e tal. Como que não tem? E tem outras coisas também que a Atiba está tentando observar aí. E lá no próprio SESI, da Rubens Arruda, ver se consegue levar esse pessoal lá. Mas no dia 16 de junho, a Isabela e a Bárbara vão ser as nossas recepcionistas lá. E tem certeza que o Adriano, embora ainda esteja bem abaixo dos 60, vai convidar alguns amigos de 60 para ir lá para conhecer e, quem sabe, até formar algumas equipes de 60 de vôlei adaptado lá na Nova Esperança, para a gente poder fazer aí um CEMEL, né? Com a Secretaria de Esporte e Lazer aí municipal. Fazemos aí um campeonato de vôlei adaptado com as escolas, os pais das escolas participando. E se você que está nos assistindo quer também uma apresentação dessa, é só entrar em contato conosco no sergiopurine.com. Tá bom? Aí a gente conversa com o pessoal lá da Atiba e a gente leva essa equipe para vocês aí também. Bárbara, a escola, tem uma campanha aí da Globo que fala o que você queria para o seu país, né? E eu pergunto para você aqui no CASE, o que você gostaria de complementar na sua escola? Além de tudo que você já tem na sua escola, no CAIC, o que mais que você gostaria de poder ter lá no seu dia a dia e nos seus finais de semana? Eu queria que tivesse mais envolvimento dos alunos, assim, que eles participassem mais dos eventos e tivessem as coisas, assim, e que não destruíssem a escola, né? Porque o ano passado, a última vez, botaram fogo na escola. E isso, correndo ou não, prejudica. A gente ficou duas semanas sem aula. Então, acho que é isso. E é aluno falando para aluno, gente. É uma coisa o adulto falando para o jovem, falando para o adolescente, falando para a criança, né? Outra coisa é o próprio jovem protagonista. É o próprio jovem assumindo essa responsabilidade. E vejam que são duas jovens, devem ter uma faixa etária de 14, 15 aninhos. E vejam já a maturidade de quando eu falo, em vez de ela pedir, eu quero mais algodão doce, mais pipoca lá, né? Nos nossos eventos, não. É a participação, é o envolvimento de vocês, não é isso? Para que conserve aquilo que é de vocês. Gente, não é o governo que dá escola coisa nenhuma. Somos nós, com os nossos impostos, que levantamos prédios, que, com o dinheiro que são recolhidos dos nossos impostos, que são compradas as carteiras, os computadores, tudo aquilo que vocês têm lá. Não é mesmo? Se vocês quebram, vocês estão quebrando uma coisa que o seu pai, por enquanto, 14, quer dizer, ele não está pagando ele no imposto. Mas o paizão Adriano lá está, entendeu? E como os outros estão pagando. Então, a gente fica muito feliz de ver isso. Agora, Isabelle, pratica algum esporte? Eu faço capoeira. Capoeira. Muito bom, muito bom. E a Bárbara? Não. Não faz nenhum esporte? Não. Não? Mas, olha, uma caminhadazinha assim e tal, já ajuda. E no ano tem educação física ainda ou não? Tem. Tem. E educação física, o que tem sido dado? Às vezes queima, às vezes handball, handbasket, futebol. Vai variando, hein? Uhum, uhum. E eu vou perguntar por tabela aqui. A Bárbara está por dentro das ações do pai lá, lá no Nova Esperança, é Corintinha? Isso. É, é Corintinha lá. Isso. E lá no Corintinha, lá tem futebol feminino ou não? Ainda não. Não, mas acho que vão colocar vôlei. Vão colocar vôlei. Isso, acho que sim. Opa, que legal, poxa. Olha o pessoal da Tiba. Vão colocar vôlei lá, professor Fernando. Vão colocar vôlei lá. Quer dizer, quem sabe no adaptado aí a gente já vai já para o vôlei, não é mesmo? Eu estou com a vontade danada de falar de algumas diferenças aqui, mas eu não quero quebrar a surpresa. Vamos deixar lá para o dia 16 de junho, às 10 horas da manhã, na participação lá dos nossos jovens acima de 60 anos. Então, está muito bom. Minha querida Isabelle, a gente sabe que o Grêmio tem uma função, assim, muito importante também para a ajuda e o auxílio na formação da cidadania. Isso que vocês estão fazendo é cidadania. É esse chamamento para o que é sério, esse chamamento para o que é importante não destruir aquilo que é de vocês, conservar aquilo que é de vocês, a prática do esporte, não para estar presente em tudo que a escola participa. Vocês são em quantos, Isabelle, no Grêmio? 14. 14? Isso. Diferentes séries ou todas do nono ano? Diferentes. Acho que vai do sétimo ao nono ano. Do sétimo ao nono ano. Isso. Perfeito. E, Bárbara, lá vocês têm aula cedo à tarde e à noite ou só cedo e à tarde? Cedo e à tarde. E esse de sétimo a nono é tanto no período da manhã quanto no período da tarde? Não, o sétimo ao nono e a ação de manhã. Aí o resto é à tarde. Perfeito. Então, o pessoal que está fazendo todo esse trabalho, que com a TV web agora vocês vão ter muito mais ação lá, porque tudo isso que está acontecendo e que a gente coloca no nosso Face pessoal, nós vamos poder colocar na TV web lá do CAIC. E eu estou aqui, sabe, do Casey, na escola, torcendo por vocês, para que vocês possam cada vez mais poderem participar aqui do programa, darem oportunidade para as outras representantes de lá também. Os pais, como o Adriano, tragam os seus filhos para cá para que a gente possa tê-los aqui no programa. E vocês depois poderem assisti-los também, que é a nossa vontade. Considerações finais, minha querida Isabelle, nesse término de programa, com os nossos agradecimentos e parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo lá no CAIC da Nova Esperança. Queria agradecer, agradecer ao povo do festival, né, que fez lá domingo. E agradecer a oportunidade de estar aqui, claro. E é isso. Tá legal, e a gente fica feliz agora você, Bárbara. Ah, eu queria também agradecer a galera que foi lá, porque, querendo ou não, a galera da comunidade está se envolvendo, mas... E é isso. Muito bem. Galera, vamos continuar se envolvendo cada vez mais. Queridos pais, vamos dar força para os filhos. Filhos, tragam os pais também para lá, para que a gente possa sempre ter essas festas família muito bonita. Falando em escola da família, quero mandar um abraço muito forte também para a Elisandra, né, ela que é a coordenadora lá, geral, não é isso? E a gente sabe que é importante esse trabalho, tá? Então, um abraço bem forte a todos, semana que vem tem mais. Até lá. tchau, tchau, tchau.